O gol saiu, 48 pelas minhas contas, 47, 48 minutos, né? Cobrança de falta e o Piton raspou de cabeça, dando início a uma confusão generalizada. Exaltado demais, o João Vítor saiu para provocar o Neilton, que devolveu. Aí foi empurrando para lá, empurrando para cá. Em um determinado momento a gente imaginava que tudo isso estaria resolvido. Aí o funcionário do Vasco toma um chute, ele fica ferido, ele mostra que a perna estava machucada. Aponta lá para o Jael, apontou lá para o Neilton, saiu provocando atrás do Neilton. O Neilton devolveu, gritando com ele.